Lion, Fernando E para enfrentá-lo no corne vermelho da equipe FT Petrônio Batista, Elias Ramon E o nosso árbitro central, treinador Buda E para enfrentar a equipe FT Petrônio Batista, Elias Ramon E para enfrentar a equipe FT Petrônio Batista, Elias Ramon E para enfrentar a equipe FT Petrônio Batista, Elias Ramon E para enfrentar a equipe FT Petrônio Batista, Elias Ramon E para enfrentar a equipe FT Petrônio Batista, Elias Ramon É isso, senhor! É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. 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 É isso.